Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Ô, Juliano Bezirra, vamos para o próximo react, meu garoto. Posso pôr qual, Humberto? Coloca a Amanda. Amanda? Isso. Amanda Cessai, que é um dos episódios mais vistos desse canal, e esse, com certeza, um dos trechos mais vistos, né? Tem 405 mil views. Amanda é uma pessoa ótima. E vamos ver o que ela tem para falar aí de um caso que ela... Espera aí, peraí. Ela é perita criminal, Vandinha. Uma cara de alegria, né? Ah, ela é. Bom astral, né? Você já analisou ela individualmente aqui, e já analisou o Padre Jader também, o pessoal que não viu, está nos nossos cortes aí. Ah, são vários vezes. É, já sentiu alguma coisa? Muito, ó, muito mesmo, assim. Teve uma moça, só que eu lembro, porque ela tinha com medo de suicídio. A suicídia é muito forte, né? Tem aquela presença ali. Ela tinha com medo de suicídio. Juliana, pode aumentar e pode colocar a velocidade normal, porque é quatro minutos, e ela fala muito rápido já naturalmente. Então, acho melhor diminuir para poder entender o que ela está falando. Que é elétrica, né? Dinâmica. Exato. Volta do começo. Mas você nunca sentiu nada, porque a nossa audiência aqui, a gente tem uma audiência forte de sobrenatural, você nunca sentiu nada, assim, numa cena... Gente, aqui, não, está tudo que... Não, não, numa cena de crime. Ah, várias vezes. É, já sentiu alguma coisa? Muito. Ó, muito mesmo, assim... Teve uma moça que eu lembro, que eu fiz, ela tinha cometido suicídio. Ela tinha cometido suicídio, assim, muito forte, né? Aquela presença ali. Ela tinha cometido suicídio, e ela estava, assim... É difícil a gente achar, vocês parecem... Acham que é o normal, mas não é. Achar uma vítima de enforcamento em suspensão completa. Completa aquela, quando ela está completamente suspensa, né? O normal é a gente encontrar a pessoa sentada, a pessoa de joelho, a pessoa deitada, que se enforca do mesmo jeito. Ah, é? É, chama suspensão incompleta ou atípica, como do mesmo jeito. E nessa casa eu fui, essa moça estava na suspensão completa, ela estava em pé. Só que aí eu fui olhando, eu fui examinando a parte inferior do corpo dela enquanto ela estava suspensa, e ela estava com a cabeça, assim, meio virada aqui, né? E quando eu abaixei, ela estava com essa cabeça virada aqui. Aí eu abaixei... Aí quando eu fui subir para examinar a parte de cima, o pescoço dela tinha girado. Aí ela estava, ela tinha um cabelão preto, parecia a Samara do chamado, né? Cabelão preto, e quando eu virei a cara assim, ela estava assim para mim. Nossa, mãe! Eu me arrepiei toda. Aí eu fiz... Preciso ir ali fora. Aí fui lá fora, porque eu senti um arrepio, um negócio. E a cara virou, né? Virou assim, eu fiz... Vou ali fora. Aí quando eu fui lá fora, aí estava a tia da vítima. Aí a tia olhou e eu fiz... Aí eu fiz... No caso, eu vi. Ela sabia que alguém ia ver. Aí eu fiz... Não, mas... Tipo, não tinha como não ver, né? A moça estava ali. Eu fiz... Não, mas por que eu não veria? Porque nem todo mundo vê, minha filha. Nesse dia... Espera aí, filha. Estava cheirando bem na rua. Nesse dia... Nesse dia, o espírito ficou ali presente o tempo inteiro. E essa moça pela qual ela frisa no suicídio, ela ficou na família, naquele lugar, por 18 dias. Então, toda essa cena que ela viu mesmo é uma cena mediúnica. Porque em nenhum momento o espírito, ele se deslocou. Ele ficou 18 dias no mesmo local do crime cometido por ele mesmo. Lamentando a vida e agradecendo a Deus por ter permitido o suicídio. Não arrependida pela morte. E sim agradecendo, né? E por todo momento que ali foi tudo certo. E o medo dela era de entrar num suicídio e ficar com sequelas ou ser salva por alguém e não conseguir terminar o ato. Então, ali, ela ficou por 18 dias agradecendo o processo pelo qual fez. Sim. Então, no caso, tudo que ela sentiu foi presença desse espírito que estava ali. Então, muito ativo ali o tempo inteiro. Isso também é um perigo. Já pensou se esse espírito resolve seguir? Ah, agora eu vou com você embora. Isso ocorre muito. Eita, como assim? É, no caso, foi um... Pegar um táxi? É, ah, você... No caso, ela veio analisar, né? De repente, ah, eu quero seguir você. Eu tô revoltada, eu me arrependi de ter me suicidado. Agora eu vou ficar perto de você. Então, ela, por mais que ela faça esse trabalho físico, ela também corre um grande risco dessas almas todas depois do processo começar a acompanhar, acompanhá-la. porque muitos entram numa revolta muito grande, né? Onde quer explicação e, nesse caso, ela seria a melhor pessoa pra esse espírito poder seguir e começar a adquirir respostas. Mas, nesse caso, o espírito ficou 18 dias no local. Agradecendo que deu tudo certo. E essa encostada aí vira um encosto, é isso? Sim. Mas aí fica o quê? Sugando a energia da pessoa. Sugando a energia, vira um obsessor. Ah, entendi. Um espírito sem luz. Certo. Vamos lá, Júlia. Olha como ela é sem incentiva mesmo. Ela tem uma espiritualidade muito forte.